Veja nesta edição, turismo na Amazônia, um setor que se desenvolve cada vez mais. Imigrantes haitianos serão integrados ao Sistema Único de Saúde. Cartilha Eleitoral ajuda a população na hora de votar. Religiosas preciosinas celebram renovação de votos. Jornada de Sustentabilidade Ambiental discute acidentes na Amazônia. Agenda cultural para o final de semana e o bate-papo musical com o grupo Nosso Tom. O Nazaré Notícias desta sexta-feira, dia 2 de março, já está no ar. De natureza exuberante e cultura diversificada, a Amazônia aposta no turismo. Um mercado que busca cada vez mais pessoas qualificadas para atuar na área. O turismo no Brasil é uma atividade econômica importante em várias regiões do país. Com cerca de 5 milhões de visitantes estrangeiros ao ano, o Brasil é o principal destino do mercado turístico internacional na América do Sul e ocupa o segundo lugar na América Latina em termos de fluxo de turistas internacionais. Resultado de uma mistura de ritmos e de raças, o Pará possui forte influência quando o assunto é turismo. E o reflexo disso está nas instituições de ensino que oferecem cursos de turismo. O bacharel em turismo tem 4 anos de formação, que trabalha bacharelado. Então, o bacharelado, a principal característica é a pesquisa, o planejamento e a gestão da atividade. O formando, ele vai entender toda a cadeia produtiva do turismo. Ele vai perceber que, ao longo dos anos, elementos da prática turística são presentes hoje no desenvolvimento. Então, você vê as redes hoteleiras, agências de viagens, casas de câmbio, empresas de entretenimento, eventos. E fora isso, tem as segmentações do mercado turístico. Então, hoje, no mundo, existem variadas conforme a vocação do lugar e a articulação do poder local. No último ano do curso de turismo, esta estudante diz por que escolheu a profissão. A princípio, eu tinha uma ideia muito distorcida do que era o turismo, que era viagem. Aí, a princípio, eu vi o Coisa da Copa e eu disse, vou fazer turismo, daqui a 4 anos, posso vir o Coisa da Copa e posso ganhar meu dinheirinho bacana. Mas, aí, depois que eu entrei para o turismo, eu vi que veio abrir outras oportunidades e a Copa é uma das oportunidades aqui para a gente. Então, a princípio, eu entrei visando daqui a 4 anos a Copa aqui no Brasil mesmo. Rayane já tem planos para quando concluir os estudos. Eu penso em ir para a Altamira, que está tendo Coisa da Barragem lá, e tem muita oferta de emprego. Eu penso em ir para lá, trabalhar com ecoturismo para lá, que é bem forte, ecoturismo para lá, isso que eu penso. O Pará oferece um leque de opções no turismo paraense. O setor atrai cada vez mais estrangeiros, como no mês de outubro, em que acontece o sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Em 2011, cerca de 73 mil turistas acompanharam a programação da festa religiosa. A gente já percebe algumas articulações que possibilitam o Pará ser inserido ainda mais no mercado turístico nacional e internacional. Por exemplo, o fato de alguns jogos esportivos já terem sido divulgados, que acontecerão aqui. O lançamento do plano de turismo já há 10 anos sem plano. O último plano do estado do Pará foi em 2001 e hoje já tem um novo plano estadual de turismo. Há 12 anos como técnico em guia de turismo, Marco Romero diz que atua numa profissão promissora. É uma rotina diferente, cotidianos diferentes, porque tu tens todo dia um público diferente, uma expectativa também diferente, porque as pessoas desconhecem muito a Amazônia, então sempre é uma grande surpresa as pessoas chegarem em Belém e terem uma boa surpresa, digamos assim, ter uma cidade estruturada, ter pontos, atrativos turísticos a visitar. Para quem pensa em fazer carreira na área, uma dica. O primeiro ponto é paciência e você ter curiosidade, você querer saber das coisas, querer buscar informação. Quanto mais informação o guia tem, melhor ele ganha, melhor ele recebe o turista, melhor ele informa. Então acho que isso seriam dois pontos, e paciência, porque você vai lidar com gente, então se você não tiver paciência, se você não tiver habilidade para lidar com o público, acho que é melhor nem se meter. Agora se gostar de tudo isso, de gostar de rotina diferente, acho que seria o ideal. As vendas de veículos no mês de fevereiro apresentaram queda de quase 7% comparado com janeiro. Entre automóveis comerciais, leves, ônibus e caminhões foram emplacados cerca de 250 mil unidades. Segundo a Federação Nacional de Veículos Automotores, o motivo da queda foi o número de dias úteis em fevereiro de apenas 19. Em relação a fevereiro de 2011, a baixa foi de 8,98%. O único segmento que apresentou crescimento nas vendas foi o de ônibus. Os imigrantes haitianos que moram em Manaus vão ser integrados ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A Secretaria Municipal de Saúde pretende fazer um levantamento sobre a quantidade de haitianos e os tipos de doenças que eles podem ter trazido ou adquirido durante a imigração. No dia 1º e dia 2, nós estamos aqui disponíveis para fazer esse cadastramento. Depois desse cadastramento, a Secretaria vai ver que estratégia ela vai utilizar para prestar o atendimento ao haitianos próximo daqui da Unidade de Saúde. O cadastramento no Sistema Único de Saúde, que iniciou nesta quinta-feira, vai até a próxima sexta-feira, dia 2, e pode ser realizado em pelo menos mais 15 unidades distribuídas por todas as zonas da cidade. São outras unidades que tem aqui do Distrito Sul, né? Nós temos o Telmário, que fica no Bairro da União, temos o Luiz Montenegros, que fica aqui no Vera Alves, e o Vicente Palotti, que fica na Praça 14, e o José Rael, aqui na Constantino Né. Apesar do treinamento realizado pela Ascensa com uma equipe de 80 profissionais, a chuva forte desta manhã impediu que os haitianos chegassem às unidades de saúde. A gente aprendeu um pouco do crioulo, que é a língua falada por eles, um pouco misturado com o francês, para a gente facilitar o acesso. A gente fez tipo aqui uma tradução dessa ficha. Tem dados pessoais, dados de saneamento de onde eles estão residindo, né? Em dias normais, muitas grávidas haitianas procuram as unidades. A vacinação é o foco principal, mas somente após este cadastro será possível saber quais as reais necessidades de atendimento desses imigrantes. Foi divulgado pelo Ministério da Saúde um levantamento dos problemas de atendimento em hospitais conveniados ao SUS. É a primeira vez que a saúde pública do país passa a ter nota. Com os dados, o governo fez um indicador que mede acesso da população a todo tipo de serviço e a eficiência da saúde no Brasil. De 0 a 10, a nota nacional foi 5,4. Cerca de 27% da população vive em cidades com nota abaixo de 5. Na comparação entre os estados, o primeiro lugar é de Santa Catarina e o pior da avaliação é o estado do Pará, que recebeu nota 4,1. Todas as notas serão usadas para decidir metas e liberação de mais recursos para estados e municípios. Além da capital, outras cidades aparecem com baixo desempenho. Ananindeua, Parauapebas e Marabá. Saber a zona e a sessão eleitoral é dever de todo eleitor, mas a tradicional busca por informações na última hora é a principal causa de tumultos no dia das eleições. Uma cartilha informativa do TRE Pará quer evitar transtornos na hora da votação. Este ano, os eleitores de todo o país irão às urnas para eleger os poderes executivo e legislativo municipais. Para auxiliar no andamento desse pleito, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará lançou a Carta de Serviços ao Eleitor, uma cartilha informativa direcionada ao cidadão. Facilitar o acesso do eleitor aos serviços que são disponibilizados pelo TRE. Isso é uma meta não só da gestão do TRE, como é a meta do próprio TSE e é a meta do próprio CNJ. Então, nós estamos cumprindo uma meta. Nós temos uma eleição agora, em 2012, uma eleição municipal, e nós já estamos trabalhando para que essa eleição transcorra na maior normalidade. Na primeira etapa de distribuição da cartilha, foram impressos 10 mil exemplares, que serão entregues em órgãos públicos, escolas, sindicatos, em Belém e em outros municípios do Estado. O material traz informações importantes, como a divulgação de telefones, informações sobre primeira e segunda vias de documentos e tiragem de dúvidas. O voto é um dos principais mecanismos dos quais a população pode dispor para produzir a transformação social de sua realidade. A boa prestação de serviços, como educação, saúde e saneamento, é responsabilidade do poder público. Mas definir quem terá o poder de administrar é responsabilidade do eleitor. O eleitor, ele deve votar com consciência, porque o responsável pela gestão é ele mesmo, ele que escolhe. Então, que não venda, que não troque seu voto, que saiba escolher quem é o melhor representante para a sociedade, para gerir o destino do Estado, do município, enfim. O eleitor paraense, ele é suficientemente adulto e eu acho que aos poucos ele vai, com certeza, dar mais importância na hora de votar, na hora de escolher e não se deixar levar por falsas promessas, enfim. É importante votar para a gente poder eleger um candidato melhor para a nossa cidade. É importante para exercer a nossa cidadania, para escolher os nossos legisladores. E as pessoas que precisarem utilizar os serviços do TRE em Belém podem procurar a central de atendimento ao eleitor, que fica na Travessa Pirajá, no bairro da Pedreira. Os endereços das centrais de atendimento em outros municípios poderão ser consultados pelo site do TRE. Outras informações pelo telefone 3222 3031. E o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que estão inelegíveis para as eleições municipais deste ano os candidatos que tiveram rejeitadas as contas da campanha eleitoral de 2010. A decisão representa importante mudança no entendimento estabelecido pelo TSE nas eleições passadas. A decisão vale para quem teve contas de campanha rejeitadas em 2010, mas poderá alcançar também candidatos que tiveram problemas de campanha eleitorais anteriores. Todos os candidatos devem prestar contas de sua campanha e apresentar comprovante de todos os gastos e receitas declaradas. Os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação divulgaram os nomes dos estudantes ganhadores e das escolas premiadas na 7ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A competição é dirigida a alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e aos estudantes das 3 séries do Ensino Médio. 3.200 alunos vão receber medalhas e outros 30 mil serão contemplados com menção honrosa. 131 professores serão premiados por causa do desempenho dos alunos. A Olimpíada também reconhece a atuação de 117 escolas e 60 secretarias de educação. Cerca de 19 milhões de estudantes de mais de 44 mil escolas do país participaram da competição em 2011. A vida religiosa é uma experiência de amor e dedicação, virtudes que identificam escolhas baseadas na devoção e na fé. 40 anos de vidas dedicadas à doação a Deus e aos irmãos. As seis religiosas preciosinas renovaram nesta quinta-feira seus votos de castidade, pobreza e obediência. Pobreza e obediência e a total consagração de mim mesma. Proponho de viver por decidida vontade. Anos vividos, anos conquistados, anos sonhados, porém anos realizados. Que a prova sendo uma entrega total, consciente, porque eu tenho consciência desta vocação que Deus me deu. E eu mergulhada na palavra e na Eucaristia, é que faz com que eu contemple esse mistério hoje com todos. A Congregação do Preciosíssimo Sangue foi fundada pela Madre Buki, há 135 anos. Uma camponesa que nasceu e viveu na Itália, a quem foi revelada a vocação do amor pelo mistério pascal. Esta data celebrativa para as irmãs coincide com a memória dos 130 anos de falecimento da fundadora. Além disso, outras três irmãs celebraram o Jubileu de Prata, ou seja, 25 anos de vida religiosa. É uma alegria muito grande, é uma emoção muito grande saber que esse continuar de vocação, nós aprendemos lá de berço, quando nós nascemos, que foi ensinada para nossos pais, nossos avós, o caminho da Igreja Católica. É uma forma de animar a vida consagrada na congregação e na missão brasileira. A missa solene foi presidida pelo chanceler da Cúria Metropolitana, padre Jaime Sidonio, na capela de um colégio administrado pelas irmãs em Belém. Para a Igreja, este é um momento especial. A vida religiosa consagrada, ela é uma riqueza na vida da Igreja, sobretudo pelo testemunho da vida consagrada. A vida religiosa, ela se realiza justamente a partir da prática dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. É exemplo do Cristo, casto, pobre e obediente, que entregou a sua vida pela salvação da humanidade. Então, a vida religiosa é um testemunho dessa presença de Cristo, casto, pobre e obediente no meio da comunidade. Por isso, é uma riqueza para a vida da Igreja. O Amazonas registra mais de 46 mil pessoas atingidas pelas cheias dos rios Purus e Juruá, no sudoeste do estado. São oito municípios em situação de emergência e a situação é mais crítica nas comunidades ribeirinhas que ficaram isoladas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas nesses municípios, em fevereiro, ultrapassaram 300 milímetros, superando a média histórica. Até o mês de maio, a previsão é de mais chuvas. E a Defesa Civil do Acre também informou que o nível do rio Acre continua descendo. Mas a preocupação das autoridades agora é com a contaminação da população por doenças transmitidas pela água. Estão sendo distribuídos kits de limpeza aos atingidos. Cerca de 144 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes no Acre. O 9º Distrito Naval de Manaus realiza a jornada de sustentabilidade ambiental para discutir e prevenir acidentes ambientais na Amazônia. Durante toda a quinta-feira, militares da Marinha do Brasil se reuniram no auditório do 9º Distrito Naval para discutir ações de prevenção a acidentes ambientais nas vias aquaviárias da região. Nosso objetivo maior é criar um plano de área, de integração aqui da área, de todos esses planos individuais de emergência que as empresas têm, criar um plano de área que possibilitasse uma atuação em conjunto contra qualquer acidente que pudesse em risco no nosso meio ambiente. O encontro reuniu representantes do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, e da Defesa Civil do Estado. Nós aqui com os militares apresentamos a nossa estrutura da Defesa Civil, como a nossa Defesa Civil está regulamentada, como a nossa Defesa Civil se estrutura numa situação adversa. Tem casos de acidentes com embarcações, nós estamos preparados para trabalhar juntamente com a Marinha em atendimento a um desastre. O representante da HRT, empresa que trabalha com exploração de petróleo na Amazônia, falou da importância da integração da Marinha e órgãos de prevenção a acidentes. É extremamente necessário, os órgãos de governo, os órgãos de Estado, eles têm que se organizar e falar a mesma linguagem. A gente quer, nesse sentido, contribuir para que essa comunicação seja a melhor possível e contribuir com os nossos esforços no sentido de poder dar a todos aqueles que necessitam o auxílio que esteja ao nosso alcance. O juiz titular da primeira vara da fazenda da capital, Hélder Lisboa Ferreira da Costa, marcou para o próximo dia 7 de março uma audiência de conciliação entre o Sindicato dos Servidores Públicos do município de Belém e a Prefeitura. Ele deve decidir, junto com o Ministério Público, de que maneira será pago o resíduo referente às perdas de quase 21% retroativas ao ano de 1992, que não foram pagas aos servidores do município até os dias atuais. Hoje, a dívida estaria aproximadamente em R$ 904 milhões. A decisão já foi transitada e não há mais como recorrer. O caso agora é somente negociar a forma de pagamento com a Prefeitura. Mais de 60 mil servidores da ativa, aposentados e pensionistas poderão ser beneficiados. Acompanhe agora as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Inaugurando o Espaço Cultural do Ministério Público de Contas do Estado, a exposição Transitório de Irene Almeida retrata uma cidade transitória que mistura passado e presente. O espaço fica na Avenida Nazaré, número 766, entre Quintino e Generalíssimo, aberto de 8 às 14 horas com entrada franca. Em sua décima edição, o Baiacul Jazz Festival traz atrações nacionais e internacionais. O evento acontece até domingo no Sesc Boulevard, sempre às 19 horas. A entrada é franca. Uma história de cooperação mútua entre uma cabeleireira e um garoto é retratada no filme O Garoto da Bicicleta, em exibição no Cine Estação, nas sextas, 18 horas e às 20h30, e no domingo às 10 da manhã, 18 horas e 20h30. A entrada é franca. O samba que vem da Amazônia. Este é o título do novo CD e do DVD da banda Nosso Tom. O grupo paraense é o nosso convidado de hoje no Bate-Papo Musical. Doze anos de carreira e um público mais do que fiel aqui em Belém. Estamos falando do grupo de pagode paraense Nosso Tom, que é o nosso grande convidado de hoje para o Bate-Papo desta sexta-feira. Eu converso com o Júlio César, que é o vocalista, que vai contar um pouco dessa história, de como que surgiu toda essa história do nosso tom. Seja bem-vindo. É um prazer, né, falando com vocês da TV Nazaré. E agradecer o espaço para poder contar um pouco desses 12 anos de carreira, e principalmente desse momento especial que a gente está há mais de um mês lançando esse trabalho novo, né, que é o DVD O Samba Que Vem da Amazônia. E só agradecer pelo carinho de tantos, agradecer o carinho da imprensa, que nos deu um espaço fantástico para falar, é desse samba que nasce de uma forma popular, mas que é carregado de cheiro da Amazônia, né, que é o que a gente gosta de bater nessa relação de um samba que nasce no meio da floresta, que é como a gente gosta sempre de falar. Não importa se está com outro alguém, acredito e acho que você também, que a história de nós dois, vamos cantar, vamos embora! E o que foi que incentivou para surgir o grupo? Olha, na verdade, a gente começou em 99, faz muito tempo, né, a gente era muito menino, sempre a gente não se conhecia, foi uma reunião do acaso mesmo, assim. Um foi chamando o outro, foi chamando o outro, mas eu acho que o início é o início normal de todos os grupos. Mas o mais bacana de tudo, eu acho que é a continuidade da gente, que nós somos os mesmos há 12 anos, e eu acho que isso fez com que a gente pudesse chegar aqui até hoje. Depois de mais de uma década, mantendo uma média de shows bacana, sempre placando músicas nas rádios FM, então acho que esse é o ponto determinante do nosso trabalho. Não fujo da raia, meu som faz feitiço, mistura de raça, orgulho mestiço, swing que embala meu povo de brilho, sou da Amazônia, eu sou do Brasil. E não fujo da raia, meu som faz feitiço, mistura de raça, orgulho mestiço, swing que embala meu povo de brilho, eu sou da Amazônia, eu sou do Brasil. Não fujo da raia, meu som faz feitiço, mistura de raça, orgulho mestiço, swing que embala meu povo de brilho, eu sou da Amazônia, eu sou do Brasil. Julio, nesses 12 anos, quantos discos, quantos DVDs? São cinco, né? São três discos e dois DVDs, né? Então são cinco trabalhos, né? E são mais de 35 músicas que a gente tocou nas rádios da nossa região. Então, essa também é uma outra marca determinante do nosso trabalho, que é sempre produzir. O nosso show é um show marcado por mais de 70% de canções nossas, canções que marcam, desde o disco de 2001, que foi o primeiro, o nosso tom de Amar Você, até esse agora, né? O samba que vem da Amazônia. Então, essa também é uma outra característica muito forte de nós. A gente não para de produzir, a gente gosta de produzir, a gente gosta de fazer músicas, a gente gosta de botar as músicas na rádio, a gente chama pra gente essa responsabilidade de mostrar a nossa própria música. Meu sangue é forte, não dou bobeira, meu swing é da mistura brasileira, que vem da mata, do vento forte, da dor do negro que o branco não sentiu. Meu rosto sangra a nossa Amazônia, se liga que o futuro está aqui, pulmão do mundo sem proteção, vamos à luta, temos que nos dar as mãos, não fujo da raia, meu som faz feitiço, mistura de raça, orgulho mestiço, swing que embala meu povo de brilho. Eu sou da Amazônia, eu sou do Brasil, não fujo da raia, meu som faz feitiço, mistura de raça, orgulho mestiço, swing que embala meu povo de brilho. Eu sou da Amazônia, eu sou do Brasil. Júlio, tem um projeto que vocês estão trabalhando em cima, né? É, esse é um ano totalmente focado pra esse DVD e a gente vai fazer durante esse ano o projeto que é o nosso Tom Convida, onde a gente vai estar pelo menos de dois em dois meses convidando amigos que a gente conheceu na estrada, amigos de fora, amigos que a gente sempre teve o desejo de voltar a dividir o palco aqui em Belém. Mas o foco principal é o DVD novo. Então você que gosta da gente, que gosta do trabalho do nosso Tom, e a gente sabe que muitas pessoas já compraram pra nossa alegria, o DVD chegou nas lojas no meio de janeiro e até agora tem sido realmente um grande sucesso de vendas. Além dos shows que a gente sempre está vendendo o DVD, as lojas, né? As grandes lojas do departamento da cidade, do estado, todas nos abraçaram, todas colocaram o DVD nas suas prateleiras. Isso é muito legal, isso é um prazer enorme. E antes da gente encerrar o bate-papo de hoje, a gente encerra também apresentando um lançamento, né? Vamos, vamos cantar uma música que está nesse DVD aqui, ó. O samba que vem da Amazônia. Então vamos lá.